E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vem trazer pra vocês uma das novidades boas aí que ocorreu com a Steam, que é um programa que a gente usa no computador para comprar os jogos e jogar os jogos online e onde ficar armazenados na sua biblioteca. No caso aqui eu vou ensinar pra vocês rapidamente como faz pra transformar sua Steam normal em Steam Beta pra modificar o cenário da Steam. Rapidamente você vem aqui em Steam, definições, logo abaixo aqui, conta lá embaixo, lá tem alterar. Steam Beta Update Beta. Clicou em alterar, ela vai fazer uma atualização e vai transformar a Steam nisso que vocês vão ver agora. No caso aqui eu tô entrando já na minha Steam Beta. No caso aqui é uma... é Beta ainda, não é uma coisa já, como se fala, uma coisa já certa e original da original. Alguma coisa pode estar mudando. E primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui as lojas como que estão. Cara, tá bem bacana, tá estilo APSN aí da vida, estilo aí um Xbox 360, que são os consoles, né. Agora uma novidade legalzinha, o APC. E no caso também aqui eu tô utilizando o controle do Xbox 360. Então tá podendo mudar, ou também eu posso tá mudando, passando o mouse em cima e arrastando e jogando assim, ó. Entendeu? Tô só puxando e arrastando. Mas no caso eu vou mexer com o controle do Xbox 360. Aqui é a loja onde você tá podendo comprar os seus jogos. Entendeu? Aqui embaixo aqui tem os gêneros. Tem o Top, Slurs, Special, Comissons e esse New aqui. New, não sei o nome e o resto. Meu inglês é foda. Não sei se... não sei falar inglês direito. No caso aqui agora a biblioteca de jogos. Aqui são os últimos jogos que eu joguei, que eu atualmente tenho jogado. Mentira que eu nem joguei esse... Dead... esse Led for Dead nem o Tirt. Faz tempo. Aqui é ver todos os jogos que eu tenho. 67 jogos que eu tenho aqui no computador, que é só no PC. Aqui pra vocês que estão vendo. Tá bem bacana, cara. Bem legal. E eu tenho até... Comprei até o Call of Duty Black Ops 2 já, minha pré. Bom, mas... Deixa eu mudar aqui de novo. Comunidade. Quatro amigos jogando. E o resto estão... Os pessoal estão online, mas tem alguns offline. Muito bacana também, que contado com... Você passa muito rápido, mas você conta com letras, né? Bom, tem muita pessoa aqui. Deixa eu estar mostrando pra vocês. Eu apertando aqui o RT. Vai mostrar todos os meus amigos. Onde eu posso estar conversando do lado. Entendeu? Tipo, no caso, falar com essa pessoa. Muito bacana também. E mais um pouquinho ao lado é os grupos, né? O pessoal que estão jogando e tal. Que chama pra grupo. Meu, tá muito bacana o jogo. O jogo, né? Muito bacana... O jeito que está a Steam. O RB aqui, só uma notícia. Que você pode entrar direto no Google, no YouTube, no Facebook, Twitter, Reddit. Que eu não sei o que é isso. Atual também não sei. Isso aqui é o histórico. Muito bem bacana também. Pra quem estiver jogando ou tal, que está na Steam. Estão navegando no Google. Muito bom. Muito bacana também. Então, basicamente é só isso, pessoal. Só queria mostrar pra vocês como que está a mudança nova da Steam. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês usam console, PS3 ou Xbox 360. Vou estar pedindo pra vocês também dar uma força aí. Dando um like. Dando um like no vídeo. Não precisa adicionar o vídeo favorito. Isso aqui não é uma coisa esplêndido, né? É uma coisa que muda a sua vida e tal. Mas eu vou estar pedindo aí pra vocês. Primeiramente, só o seu like. Só pra dar uma divulgada nesse vídeo. Pro pessoal que não tem aqui a Steam já modificada. Modificar quem usa PC. Não custa nada pedir pra vocês fazerem isso. Eu vou agradecer também aquelas pessoas que são inscritas no meu canal. As pessoas mais velhas e as pessoas que estão chegando agora. Vou agradecer também pelas visualizações de vocês. E então é isso aí, pessoal. Muito obrigado àqueles que assistiram o meu vídeo. Tá? Tá ok? E caso não seja inscrito no meu canal. Se inscreva-se para mais vídeos. Pois Call of Duty Black Ops tá chegando aí. E eu vou estourar na campanha. Vou fazer o vídeo já dependendo do detonado dele. Eu vou ficando por aqui mesmo. Só isso que eu ia falar. Um abraço a todos que assistiram. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.